Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre logística, sobre transportes e sobre veículos, todo dia útil aqui no YouTube. E para você ter acesso aos nossos vídeos, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, e você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre a marca de 4 mil unidades dos caminhões Scania Super, que já foram vendidos aqui no Brasil. Uma marca bastante importante, ainda mais diante desse mercado que está um pouco difícil para quem vai comprar caminhões novos. O Scania Super é uma gama de caminhões que foi lançada em 2022 lá na Europa, foi apresentada no IAA lá em Hanover, na Alemanha, em setembro, e que chegou rapidinho ao Brasil e foi lançada na FENATRAN em outubro, em desculpa, em novembro do ano passado. Vocês acompanharam aí o lançamento dessa gama Super, ela traz novidades no motor de 13 litros, né? E ela também traz diversas novidades na caixa de transmissão e no eixo traseiro. Inclusive, a gama Super tem aí um sistema de pescador eletrônico de diesel no tanque que ajuda a economizar ainda mais o combustível e não deixa desperdiçar o diesel no tanque. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre esse marco das 4 mil unidades do Scania Super já vendidas aqui no país, mas a gente vai aproveitar para mostrar para vocês a nossa visita exclusiva feita na fábrica da Scania. Em março desse ano, nós fomos a primeira equipe de reportagem a ir lá ver de pertinho os primeiros Scania Super sendo produzidos e saindo para os clientes. Mas antes disso, a gente vai ouvir um recadinho do Christian Levin, que é o CEO da Scania AB, é o principal executivo da Scania no mundo e ele falou com a gente lá na Alemanha em setembro, no IAA, sobre a chegada desses caminhões e deixou um recadinho para você que é cliente Scania e é fã da Scania aqui no Brasil. Ofere aí! E é bom falar com todos os amadores de Scania lá no Brasil. Estou aqui em frente à nossa fantástica Scania Super que estamos mostrando no IAA em Hannover, na Alemanha. E basicamente, eu só queria agradecer a vocês por ser parte da família Scania. Vocês sabem o quão importante isso é para nós, eu espero. Nós sabemos certamente o quão importante vocês são para nós. e, claro, também dizendo que alguém que espera por algo bom, claro, não pode esperar por muito tempo. E, mais ou menos, essa beleza também vai estar nas mãos de vocês, nossos clientes queridos Scania no Brasil. Então, muito obrigado! Pois é, e ele prometeu e cumpriu, né? Porque um pouquinho depois a Scania já lançou os caminhões da Gama Super aqui no nosso país e agora já vendeu aí as 4 mil unidades. Confere aí no nosso vídeo. O Scania trouxe lá na FENATRAN, como você acompanhou o Super, nas potências aí de 420 até 560 cavalos. E, de lá para cá, a Scania fez um trabalho muito bom consolidando aquele consumo proposto durante o período do FENATRAN, que seria 8% de redução de consumo de combustível com o Euro 6. E, ao mesmo tempo, quando puxamos aí de 2019 até agora, 28% sobre a série PGR. Sucesso comprovado. Até esse momento já são comercializados, como você começou. Comercializamos 4 mil unidades entre veículos entregues e programados e entregas futuras. Quais são as novidades, hein? Bom, a primeira delas está no aperfeiçoamento da tecnologia XPI do motor de injeção de alta pressão de combustível. Agora, o motor Scania trabalha com uma pressão de 250 bar, o que exigiu algumas mudanças no projeto do motor, para que todo o conjunto trabalhe suportando essa enorme pressão. Segundo os especialistas da Scania, a queima do diesel de forma controlada sob alta pressão otimiza o processo de combustão, extraindo o máximo de eficiência energética já dentro do motor. Dentre as mudanças, está também a nova arquitetura do motor, que agora tem duplo comando de válvulas no cabeçote, novo projeto de lubrificação, novo turbo compressor e novo freio de cabeçote, o famoso freio de compressão CRB, que acrescenta uma alta potência de frenagem ao conjunto. Outra novidade é o sistema de otimização do tanque de diesel, o FOU, que é o sistema de otimização de combustível. Ele é uma unidade eletroeletrônica, que funciona como um tanque de captura, capaz de garantir a utilização máxima do combustível, passando a massa utilizável de diesel de 87% para 97% no tanque. É mais carga útil, transportável e maior autonomia para o caminhão. Tem novidade também na transmissão automatizada, com as caixas da nova geração Opticruise da Scania, que oferecem trocas mais rápidas e precisas, e intervalos de retomada ainda mais rápidos. E para completar o conjunto, os caminhões Scania Super são equipados com o novo eixo traseiro RB8856x4, agora com o cardano formato reto, superdimensionado. O resultado de toda essa nova tecnologia, além dos 8% de redução no consumo de diesel, é um número menor de paradas para manutenção. O novo motor, caixa de transmissão e eixo traseiro, contam com novos sistemas de lubrificação, que permitem um intervalo 100% maior entre as paradas, ou seja, o caminhão precisa de metade das paradas para fazer a lubrificação. E a equipe da TV Transporta Brasil foi a primeira a visitar a linha de montagem da Scania em São Bernardo do Campo, para ver como são feitos os caminhões da Gama Super. Confere aí nesse clipe que a gente preparou para você. Legenda Adriana Zanotto O feedback está sendo super positivo do novo trem de força, parte de consumo de combustível, nossos clientes já estão conseguindo comprovar, troca de marcha, freio do motor, então toda a parte de segurança também que esses veículos entregam está sendo um sucesso muito grande. Parece que todo o investimento que a gente fez na fábrica no ano passado, nos anos anteriores, está compensando bastante. Então já quando a gente fez a entrega de alguns veículos, já para os nossos clientes, a gente teve uns feedbacks bastante positivos. O primeiro deles, sem dúvida, é a questão da economia de combustível. Ficaram muito pressionados com os até 8% que a gente entrega. Isso, querendo ou não, é um impacto muito grande no TCO. A gente fala em mais de 40% vem do diesel. Então o custo do TCO é o fator mais importante que com o Euro 6 a gente quer ou manter ou até baixar esse custo do TCO. Outra questão muito importante também que eles ficaram muito felizes foi a questão da manutenção, os intervalos maiores de manutenção. E outro ponto também foi o CR-B. Eles ficaram bastante contentes com a parte do CR-B, que é o nosso freio motor, que são 476 cavalos de potência. E só essa parte do freio que fica ali localizado no cabeçote está entregando. Outro ponto que eles comentaram bastante foi a questão do eixo traseiro, o eixo com cardan reto, que é o eixo mais robusto. Então é uma das expectativas muito grandes para o segmento do 6x4. E o FOL, que é uma tecnologia completamente nova, no mercado. Você consegue aproveitar mais esse combustível com uma quantidade menor ali no tanque. Isso também devido à economia que esses caminhões entregam. Então são bastante tecnologia. Outro item também que eles ficaram bastante contentes foi com a questão da segurança. Então toda a linha rodoviária já está saindo com a IB e com a LDW. Então você vê, o preço dos equipamentos está ficando cada vez mais alto. Então a segurança já era importante. Anteriormente está ficando cada vez mais importante porque qualquer avaria que a gente tem no caminhão desse é um impacto muito grande na produtividade do produto. É isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenha curtido. Se curtiu e não deixou ainda o like, deixa o like que ajuda muito o nosso trampo. E se inscreve no nosso canal. E você que transporta o Brasil de verdade, eu peço, segue a gente aqui no Instagram, no arroba transportabrasil e também visita o nosso site todo dia com notícias sobre transportes aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus O Léo Doca